Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os dois filhos do prefeito de Santa Isabel do Rio Negro são investigados no esquema de desvio de mais de 10 milhões de reais. Polícia prende homens suspeitos de matar as esposas. Os dois assassinatos foram movidos por ciúmes. Sem acordo, o Sindicato das Empresas de Ônibus não aceita dar reajuste salarial e rodoviários deflagram greve por tempo indeterminado. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia desarticulou hoje uma quadrilha que desviava medicamentos da Secretaria de Saúde de Manaus. O prejuízo era de 250 mil reais por mês. Esculapio, Deus Romano da Medicina e da Cura. Esse foi o nome dado à operação que desarticulou esta quadrilha. 15 pessoas presas. Desde cedo, a todo momento, remédios que já estavam sendo vendidos nas farmácias eram trazidos para a Delegacia Geral. A maioria dos medicamentos pertencem à Secretaria Municipal de Saúde. Desde as 5 horas da manhã, agentes da Secretaria de Segurança Pública, além da Polícia Civil, foram às ruas. Tudo por conta de uma denúncia anônima. Das 15 pessoas presas, 10 foram sob mandado e 5 em flagrante. Além de 14 mandados de busca e apreensão em farmácias de Manaus, Iranduba e Cacau Pereira. As investigações começaram em novembro do ano passado. Os suspeitos desviavam as medicações de dentro do Departamento de Logística da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o próprio secretário, o prejuízo inicial foi de 250 mil reais. Conseguimos identificar uma quadrilha infiltrada dentro da prefeitura, na Central de Medicamentos, no D-Log, onde tinham sete terceirizados, que todos tinham uma função pré-determinada de desvio do medicamento. O pessoal do transporte, o pessoal que separava o medicamento para as unidades básicas de saúde, e todos eles repartiam lucro de forma igualitária. O esquema funcionava assim. Existem pelo menos sete funcionários da empresa terceirizada que atuavam dentro do almoxarifado. Reginaldo dos Santos de Souza, mais conhecido como Peixe, e Elevanda Silva Vieira, o Cacau, trabalhavam na empresa, mas moravam em Iranduba. Eles eram os líderes do grupo. Os motoristas e ajudantes, também servidores terceirizados, retiravam pouco a pouco os remédios das caixas e levavam até a casa de um deles. As esposas dos suspeitos, Jacinira Batista da Silva e Luana Mato de Almeida, junto com os articuladores, revendiam as medicações às farmácias. Tudo era entregue na fronteira com a capital para os proprietários. A gente, enquanto cidadão, não se cansa de surpreender com determinadas condutas criminosas, como, por exemplo, desvio de merenda escolar e desvio de remédio. Isso repercute diretamente naquela população que mais precisa, que é aquela que não pode pagar o remédio e precisa dele, e muitas vezes não tem, porque organizações como essas e empresários corruptos aceitam comprar e receptar essa mercadoria desviada das pessoas pobres, das pessoas que necessitam. Este suspeito diz que não tem relação com o crime, e sim o proprietário do local. Eu entrei lá em novembro, junto com as duas moças que estão ali atrás. Então, quem fez essas compras antes, eu não sei dizer quem foi. Não sei se foi o outro farmacêutico que tinha, se foi o balconista, se foi o responsável, se foi o dono, eu não sei lhe dizer isso. Além dos medicamentos, como antibióticos e vacinas, outros materiais também foram furtados. A equipe da Visa Manaus também lacrou dez drogarias, e nove delas estão envolvidas nos crimes. Medicamentos caros, como antibióticos de terceira geração, cefalocinas, enfim, remédios caros e até remédios baratos, mas de toda a natureza, de todo tipo, eram desviados. Os suspeitos devem responder por furto qualificado, receptação e associação criminosa, e vão ser levados à cadeia pública da capital. Hoje a polícia apresentou três homens suspeitos de matar as esposas, e que eram procurados. Em um dos casos, o assassino foi encontrado no Ceará. Ciúmes. Esse é o motivo que levou Adriano Ferreira Lima, de 37 anos, a estrangular a ex-mulher. O crime foi dia primeiro deste mês, no bairro Coroado, Zona Leste. E Merita Martins Barreto, de 38 anos, vivia com Adriano há dez, mas havia se separado há três semanas. O casal tem três filhas, e no dia do crime, uma delas, de três anos, estava com o pai. Foi então que Merita foi buscar a filha, mas começou uma discussão entre eles. No momento em que ele confessou, sem titubear a prática do crime, alegando que teve uma crise de ciúmes, e que fez isso em relação ao fim do casamento, que estava próximo. De acordo com a polícia, Adriano usou o nebulizador da filha para estrangular e Merita. O suspeito afirmou que matou a ex-mulher por ela ter revelado que estava se relacionando com outra pessoa. Ele foi preso na tarde de ontem, no bairro Colônia Antônio Aleixo. E nesse momento houve um desentendimento com relação a uma possível traição cometida pela vítima, e ele perdeu a cabeça, vindo a esganá-lo com as próprias mãos, levando-a a óbito. O suspeito foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Ele será encaminhado à cadeia pública. Na tarde desta sexta-feira, a polícia prendeu o técnico em informática José Eloy dos Santos. Ele estava foragido depois de matar a mulher dele, Ruth Moura dos Santos, na Compensa 2, Zona Oeste da capital, na Lan House, que pertencia ao casal. Segundo a polícia, o suspeito estava escondido na casa do pai dele e teria matado a esposa por ciúmes. Após investidas de investigadores da Delegacia de Homicídios, que verificaram alguns endereços dele lá para a BR também, aliás, lá da AM, não sei o endereço ao certo. O fato é que, desde o momento do fato, já com algumas informações advindas dos colegas do 8º DIP, eles enviaram o dirigente no sentido de encontrar e, no final do dia, localizaram o José Eloy lá na casa do pai, dormindo, no Tarumã. Ele foi encaminhado à cadeia pública da cidade. Cláudio Assis da Silva, de 28 anos, foi preso no Ceará depois de cometer um assalto. Ele era foragido da Justiça do Amazonas, depois de ser considerado o principal suspeito de matar a mulher dele e esconder o corpo dentro de um colchão. O crime foi em dezembro de 2014, no loteamento Rio Piorini, colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, ele vai ser trazido aqui para a capital, onde vai responder por homicídio. A polícia prendeu agora à tarde o suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. O repórter Fred Rocha tem as informações. Fred... Paulo Júnior, de 27 anos, foi preso na zona leste. Ele foi trazido aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele é o principal suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. O crime foi ontem pela manhã no Viver Melhor 2, na zona norte aqui de Manaus. Desde ontem, quando nós tomamos conhecimento desse evento crime, que chocou todo mundo, sensibilizou toda a sociedade, a gente começou as diligências no sentido de alcançar esse autor. E essa perseguição foi ininterrupta até a data de hoje, até esse momento, quando a gente conseguiu lograr êxito e empreenderam em flagrante, em razão de que não cessaram as diligências, na casa da genitora, no bairro Grande Vitória. Aos policiais, ele confessou o crime e ainda disse que esta foi a segunda vez que ele estuprou a menina. Sobre a denúncia que a própria vítima, de 11 anos, fez aos policiais de que ele teria abusado sexualmente também das duas próprias filhas, isso ainda vai ser investigado pela polícia. A vítima passou por uma cirurgia ontem à tarde e continua internada no pronto-socorro da criança, na Compensa Zona Oeste, aqui da capital. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. E alunos da Rede Municipal de Ensino receberam aulas sobre educação no trânsito, de uma grande montadora de motocicletas do Distrito Industrial. Sinalização, faixa de pedestre e equipamentos de segurança foram alguns dos assuntos apresentados aos pequenos. As atividades foram neste Centro Educacional de Trânsito, criado especialmente para eles. A ordem aqui é aprender brincando. Na sessão de cinema, personagens como o super-herói Zig e o Guarderaldo ensinam como se devem agir em situações reais no trânsito. Preocupações relacionadas ao ambiente, ao trânsito, quer dizer, problemas das grandes cidades, sobretudo para quem vive nas áreas urbanas, é papel da educação estar preocupado com isso e formando uma nova consciência. Mas vamos à prática. Em um ambiente semelhante ao trânsito e com motos elétricas, eles puderam colocar em prática o que foi ensinado. E ficaram animados. Quando fizer o sinal vermelho, é para andar e as motos param. Aprendi a andar de moto e na cela. Achei legal andar na faixa de segurança. Para o diretor executivo do centro, a iniciativa da empresa é conscientizar os futuros motoristas e pedestres sobre a importância da boa convivência no trânsito. Esse precursor aqui de atividades voltadas para trânsito, farão com que essas crianças no futuro sejam com certeza melhores pilotos de moto e também dirijam melhor seus carros. A cidade Mirim deve atender crianças de 4 a 7 anos e faz parte de uma parceria entre a empresa e a Secretaria Municipal de Educação. Nessa primeira fase, 300 alunos devem receber o treinamento. Neste fim de semana, o abastecimento de água vai ser interrompido em alguns bairros aqui da capital. Amanhã, sábado, no Jorge Teixeira, 2, 3 e 4. Parte alta do Santa Inês, Brasileirinho e João Paulo. Já no domingo, vai faltar água no condomínio Elisa Miranda. Segundo a Manaus Ambiental, a manutenção na rede elétrica desta área vai ser o motivo da interrupção. Das 8 da manhã até às 5 da tarde. Para tirar dúvidas, você pode ligar para o telefone que aparece agora no seu vídeo. Em instantes, outros dois filhos do prefeito de Santa Isabel do Rio Negro são investigados por desvio de dinheiro da prefeitura. E em Manaus, rodoviários anunciam greve por tempo indeterminado. Os detalhes daqui a pouco.